Ter sido convidado para poder estar aqui na sua casa, junto com os nossos amigos vereadores. Independente de situação ou posição, o que nos une aqui é o interesse de ver a nossa Petrolina crescer. E quem sempre ganha com o Legislativo Forte é a sociedade. Porque a gente sabe que vamos ter os momentos de debates mais duros, vamos ter os momentos de descontação, mas a gente precisa estar sempre com o interesse de fazer Petrolina crescer. Por isso que fez a nossa cidade chegar a onde está, referência em todos os índices sociais, econômicos, de segurança, de saúde. E é esse mesmo sentimento que nos inspira a poder fazer ainda mais com os anos vindouros. E a gente sabe que o ano que vem é um ano importante para a Petrolina e para o Brasil inteiro, que é um ano de escolha no futuro do âmbito municipal, tanto das câmaras municipais como também para os prefeitos. Só que a única coisa que a gente pode pedir é muita serenidade, muito respeito, muito trabalho para que os petrolinos possam fazer a escolha que represente o melhor futuro para ela. É esse o desejo que a gente vai transmitir aqui e agradecer por tudo. Se a nossa gestão vem conseguindo fazer todos os avanços que vocês acompanham no dia a dia, é graças também porque temos uma Câmara amiga, parceira, que independente de cores partidárias, coloca sempre a nossa bandeira à frente dos interesses pessoais. E isso é o que tem feito sucesso não só da nossa gestão, mas da nossa cidade.